Muito boa tarde a todos, esse dia 24 de março de 2023 Estamos exatamente aqui na Rua Luiz Marães Álvaro Eino, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul E aí, tudo bom garoto, tudo bem senhora? Dizia América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo Estamos aqui mostrando para vocês a galera que integra a Igreja Adventista do Sétimo Dia Você já observa aqui alguns integrantes dessa belíssima equipe Que todas as sextas-feiras fazem aqui o culto a partir das sete da noite Pregando a palavra de Jesus, né? Para toda a galera aqui do bairro Álvaro Eino e bairros adjacentes Ou seja, na Rua Luiz Marães, bem de fronte aqui o Mercantil e Figorífico Aguiar Não tem errada, hoje, a partir das sete da noite, você pode vir Sentar-se aqui em uma dessas cadeiras Já estão colocando as cadeiras aí para organizar Aqui nesse espaço que já foi varrido Para que todos participem com tranquilidade e assistam o culto Observe ali o equipamento de som, já está ali no banquinho Onde você irá observar a palavra de Cristo, né? Através do professor Marcos Da professora Linde e de toda uma grande equipe Exatamente aqui nesse local Na Rua Luiz Marães, de fronte ao Mercantil e Figorífico Aguiar Aqui no bairro de Álvaro Eino Hoje, a partir das sete horas da noite Contamos com a presença de todos Estaremos no final do curso, né? Ou seja, após ser pregada a palavra de Jesus Cristo Através do nosso grande professor Marcos A professora Linde e toda a grande equipe Teremos sorteios de brindes e de cestões E a tradicional sopa Para todo mundo, né? Tomar aquela sopinha aí para casa Espiritualmente, né? Alimentado e aquecido materialmente No mais, valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E mais um vídeo legal Nesta sexta-feira 23... 24 Sexta-feira 24 de março de 2023 Contamos com vocês hoje à noite A partir das sete horas da noite Aqui nesse local Na Rua Luiz Marães, Albueno Bem de fronte ao frigorífico e Mercantil Aguiar Um encontro com Jesus Tchau, tchau pessoal Até a noite